Existe um empréstimo escondido dentro do aplicativo da Caixa que qualquer pessoa acima de 18 anos pode solicitar de forma rápida e fácil. Talvez já esteja até liberado para você, mas você nem sabia da existência desse empréstimo. Esse empréstimo pessoal online dispensa a valista e pode ser contratado pelo celular de onde você estiver. O valor contratado é disponibilizado direto na sua conta Caixa, sem burocracia e você pode pagar em até 48 vezes. Se você tem interesse em solicitar um empréstimo pessoal online e fácil, essa pode ser uma excelente opção para você. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão precisando de um dinheiro rápido e a única solução é fazer um empréstimo. Então fica até o final desse vídeo, não pula nenhuma etapa e segue esse passo a passo, beleza? Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Jonathan Hicimento. Eu sou certificado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos e eu estou cursando Economia. Nesse meu canal, o meu principal objetivo é ajudar vocês a conseguir empréstimos online de forma segura e sem cair em golpes. Se você é novo aqui no canal, aperta no botão vermelho para fazer a sua inscrição e ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. Porque toda semana temos conteúdo novo, onde eu trago para você sites e aplicativos de bancos e fitex que liberam empréstimos online de forma 100% segura. Deixe aí também o seu like nesse vídeo para ajudar esse canal e escreva nos comentários de qual é a cidade e o estado que você está me assistindo agora que eu vou deixar um coração aí para todos vocês, combinado? Pessoal, o passo a passo é o seguinte. Primeiro, você vai baixar o aplicativo da Caixa, tá? Para você conseguir esse empréstimo, você precisa ser acima de 18 anos e ter uma conta, pode ser poupança ou corrente na Caixa. Então você vai fazer o login na sua conta e você vai vir aqui na opção empréstimos. O nome desse empréstimo é CDB automático. O CDB é a sigla para crédito direto da Caixa. Esse empréstimo, ele pode ser contratado pela Internet Bank, app da Caixa, caixas eletrônicos e o WhatsApp oficial da Caixa e até mesmo nas agências da Caixa. Mas nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer aqui pelo aplicativo. Então, o primeiro passo é você baixar esse aplicativo e acessar a sua conta. Lembrando, não é o aplicativo do Caixa Tem, porque lá no Caixa Tem tem o microcrédito e o consignado do Bolsa Família. O consignado está suspenso por enquanto, mas o microcrédito ainda está funcionando e liberando para muitas pessoas. E tem vários vídeos aqui no canal, onde eu ensino como solicitar esse microcrédito do Caixa Tem. Mas esse empréstimo aqui é no aplicativo da Caixa. E antes que muita gente diga assim, nossa, mas isso já existia. Na verdade, o CDB já existia, mas para quem era assalariado e recebia o seu salário na Caixa. Mas agora, essa opção está liberada para todas as pessoas acima de 18 anos que tem uma conta na Caixa. Ou seja, você não precisa ter uma conta corrente e nem receber salário na Caixa para você poder fazer essa simulação e contratação. Qualquer pessoa acima de 18 anos que tem uma conta na Caixa pode fazer. É óbvio que se você for assalariado e recebe na Caixa, aí você tem maior chance de pegar valores maiores. Mas vou mostrar aqui como você pega aqui um valor relativamente baixo, mas que realmente dá para você fazer. Então você vai vir aqui em Crédito Direto Caixa, vai clicar aqui em Simular, tá? E você vai vir aqui. Olha só. Aqui nós podemos ver, ó, Simulação de Crédito Direto Caixa. Selecione o tipo de crédito que deseja simular e aperte no botão Continuar. Então se você clicar aqui, ó, você vai ver, ó, quatro opções. Selecione o tipo de crédito que deseja simular. Temos o CDC Automático, o CDC Automático Especial, o CDC Salário e o CDC Salário Especial. Como eu falei para vocês, esse CDC Salário aqui já existia, mas esse automático é novo aqui, tá? E como funciona esse automático? Você solicita um empréstimo. Vamos supor aqui, a gente vai fazer a simulação daqui a pouco, mas só para questão de exemplo. Vamos supor que você empresta R$1.000,00 e você vai ter que pagar aí 10 parcelas de R$150,00 todo dia 20. Então todo dia 20, R$150,00 tem que estar aqui na sua conta. Você tem que depositar, fazer o Pix, colocar aqui na sua conta R$150,00 todo dia 20. E automaticamente será descontado e você pagará as parcelas do seu empréstimo. É por isso que é CDC Automático, é direto da caixa automática. Então você vai vir aqui nessa opção, clicamos aqui em automático e vamos clicar aqui em continuar. Agora informe o dia de vencimento das prestações. A gente vai colocar aqui para todo dia 20 do mês, tá? Todo dia 20. Informe o valor desejado. É muito importante, pessoal, dizer que se você está fazendo um empréstimo pela primeira vez, coloque um valor abaixo de R$500,00 para ser aprovado rápido. Ah, mas eu estou precisando de R$1.000,00, R$2.000,00. Infelizmente, se você colocar esse valor de R$1.000,00, R$2.000,00, você tem pouca chance de ser aprovado, porque é a primeira vez que você está solicitando aqui. Vocês têm que imaginar que o banco vai fazer uma avaliação. Tem uma avaliação. Então se o seu nome estiver no SPC Serasa, vai diminuir drasticamente a sua chance de você ser aprovado nesse empréstimo. Por quê? Porque o empréstimo é uma relação de confiança. O banco, ele quer receber o dinheiro de volta, mais o valor dos juros que você pagar. Então se você já está com o nome sujo, fica mais difícil de você conseguir fazer esse empréstimo. Ainda mais se você colocar valores acima de R$1.000,00. Então eu vou colocar aqui um valor relativamente baixo. Vou colocar aqui R$200,00. Então vamos colocar aqui. Não, R$200,00 não. Vamos colocar R$200,00. Pronto, R$200,00. Vou clicar aqui em OK. Clicar aqui em Continuar. Pronto, agora apareceu aqui as opções de pagamento. Se eu quiser pagar em uma parcela, fica uma parcela de R$218,61. O total é R$218,61. Ou seja, eu empréstimo R$200,00 hoje e no dia 20 do próximo mês eu pago R$218,00. Se eu quiser pagar em apenas uma vez, em uma única parcela. A taxa de juros aqui é de 4,96% ao mês, tá? Temos aqui em duas vezes. Ficaria duas vezes de R$112,10, tá? A mesma taxa de juros. Mas eu pagaria um valor maior porque eu estaria dividindo aqui em duas vezes. Apesar da taxa de juros ser a mesma, mas como que você vai dividir em mais parcelas, o valor total vai ficar maior, tá? Então vou colocar aqui, vamos selecionar aqui. Temos aqui até em, deixa eu ver quantas vezes? Temos até em 47 vezes, tá? 47 vezes. Temos aqui, ó. Sujeito à aprovação de crédito, a taxa de juros apresentada nessa simulação é o máximo vigente do produto. Na opção contratar, será exibida a taxa de juros visente para o perfil que poderá ser inferior, tá? Então vamos aqui selecionar essa primeira opção. Selecionei aqui. Vamos clicar aqui em continuar. Então temos aqui, ó. O resultado da simulação. É número de parcelas apenas uma vez. Vencimento ficaria no dia 20 do 8, né? Do próximo mês. Dia 20 do 8 de 2023. Taxa de juros de 4,96%. Taxa de juros anual, 78,76. O valor que eu solicitei foi 200 reais. Aí tem o IOF de 1,66. Valor do contrato, 208,27. Temos aqui todas as informações do contrato. Você pode ver com muita calma aqui. E aqui você vai clicar em contratar, tá? Quando você clica em contratar, aí você verifica se essa opção está disponível para você ou não. Então o que eu recomendo? Recomendo que você faça agora uma simulação nesse CDC automático. Ver se tem alguma coisa liberada para você. Se não tiver nada liberado para você, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu mostro para você como fazer um empréstimo pessoal online com garantia de celular que está aprovando muita gente mesmo. Quem assistiu esse vídeo, pelo menos 10% conseguiu solicitar o empréstimo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. E até o próximo vídeo!